Ok, agora é hora da cola. Ótimo! O carro dos meus sonhos, senhoras e senhores. Carros são a última coisa que passaria pela mente da Bela. Não sei porque minha pele tá tão seca hoje. Só falta mais um carrinho. Que cola nojenta! Minhas mãos estão grudando. Como é que eu vou me livrar disso? Parece que a minha pele tá descamando. O que foi? Pode usar. Valeu! Preciso de muito hidratante. Tão escorregadio! Essa coisa é ótima! Parece que você precisou de muito, hein? Quem precisaria de tanto hidratante? Thomas! Eu vou matar ele! Uma cola! Já sei como dar o troco nele. Vou pegar esse emprestado por um segundo. Peguei! Preciso ser rápida. Tudo o que precisa é de uma garrafa vazia. E muita cola. Prontinho! Isso vai ser inesquecível. Mas ele ainda precisa morder a isca. Consegui! Ah, já naturalmente. Minhas mãos ficaram grudando de novo. Pensei que você não pediria mais. Ainda bem que a Bela tem um monte dessa coisa. Minhas mãos vão ficar macias rapidinho. É só esfregar um pouco. Isso! O que está acontecendo com a minha pele? Estou descarmando igual uma cobra. Isso é praticamente toda a pele da minha mão. Estou me desintegrando. É só cola, seu bobo. Eu estava fazendo uma pegadinha com você. Você não está descamando, viu só? O que tem de almoço? Estou faminta. Quer um pedaço? Não, estou tentando me cuidar. Quer um pouco do meu? Valeu. Eca, isso tem gosto de grama. Deixa isso longe de mim. Não pode ser tão ruim. Ah, pode sim. O chocolate do Steven? Eu sei qual o Steven escolheria. É hora da pegadinha. Essas couves de bruxelas vão ficar bem docinhas. Espete-las com palito comprido como este. Então, mergulhe-as no chocolate derretido. Hum, aí está ele. Não se esqueça de uns confeitos coloridos. Quanto mais, melhor. Alguém pediu pirulitos confeitados? Cara, essas batatinhas estão tão boas. Steven? Guardou lugar para a sobremesa? São para mim? Ai, você é melhor, Bella. Será que tem baunilha dentro? Ah, tem gosto de lixo com um toque de chocolate. Parece que acertou. Estou me sentindo estranho. Ah, sim. Preparada para ver um show de músculos? Pode admirar da primeira fila. Era a alegria de chegar em casa com um computador novo. Ele cabe na minha escrivaninha perfeitamente. Uau, ele chega a brilhar. Vamos nos divertir tanto juntos. Temos um dia longo pela frente. Deixa eu fazer isso aqui. Brilhando, como sempre. Oi, computador. Você está bem empoeirado hoje. Eu te trouxe algo especial. Oh, você gosta desse? Esse é o lugar perfeito. Ei, se importa se eu estudar um pouco? Nem vem. Estou muito ocupada aqui. Eu não vou demorar. Não é não, Bella. Agora vaza daqui. Pronto. Ficou perfeito. Ninguém pode tocar no seu precioso computador, hein? Pois veremos. Essa tela falsa deve dar um susto nele. E isso foi fácil. Que pena que eu não tenho pipoca pra assistir a isso. E o toque final... Steven! Bella! Estou indo! O que foi? Eu tive um acidentezinho. O quê? Não! Por que, Deus? Por que? No computador! Como você pode rir numa hora dessas? Enxugue as lágrimas. É só um protetor de tela. Eu nunca estive tão feliz em toda a minha vida. Agora eu posso fazer meu trabalho? Mas se você deixar um arranhãozinho, eu juro que... Melhor não. Nossa, acho que comemos uns cinquenta nuggets. Meu estômago não está muito bem. Você ouviu isso? Ah, o meu não está muito legal também. Só temos um banheiro. E ele é meu. Ah, é? Corra! Ah, não vi essa casca de banana! Volte aqui! Perdeu, Playboy! Ha! Não! Preciso ir ao banheiro agora, Bella! Ah! Preciso entrar! Eu vou demorar um pouco. Não vou conseguir segurar muito mais! Essas cólicas não são brincadeira. Acho que nem vou comer a sobremesa. Ou não. Creme de chocolate, hein? Isso se parece muito com... Parece mesmo. Tenho tudo o que preciso para uma pegadinha. A Bella vai passar mal com isso. Aqui vamos nós! A sujeira perfeita! Desculpe, não posso manter minha compostura agora. É melhor esconder a prova do crime. Ai, meu estômago! Acabei com aquele banheiro. É tudo seu agora. Está tudo bem, Thomas? Caramba! Eca! Você fez nas calças, cara! Para de tocar aí! Você está todo sujo! Que nojo! É mesmo? Eu vou vomitar! Ai, meu Deus! Esse foi melhor do que eu esperava! Não cai! Não cai, por favor! Ufa! Segundo pacote chegando! Segundo pacote chegando! Pensa no exercício! Você foi no mercado? Uh! Isso parece bom! Você não consegue ser mais ingrato, né? Eu quase arrebentei meus braços carregando essas coisas para cima! Ah, ele vai ver só! Ah, ele vai ver só! Ah, espera um minuto! Essa maionese pode ser útil! Ok! Muito útil! Abra o copinho de iogurte! E retira o conteúdo de dentro para deixar lugar para a maionese! Aí! É só encher com ela! Agora é só fechar para quando ele voltar! Isso vai fazer ele dar valor para as coisas! Ele está voltando! Tchau! Agora é a hora do lanche! Esse sabor parece bom! Vou pegar uma colherada bem grande! Eu acho que esse iogurte está estragado! Você colocou veneno ou algo assim? Eu estou passando mal! Te peguei! Será que ouvir música aumenta o apetite? Por que eu estou com uma fome danada? Está tudo tão fresquinho! Agora um pouquinho de ketchup, é claro! E mostarda! Duh! Que obra de arte! Yum! Quase esqueci! Veja só que delícia! Lanchinho grátis! Eu não deveria... Mas vou! Ah! Thomas! Vá daqui, seu ladrão! Ah! Seu monstro guloso! Ele gosta tanto assim de cachorro quente, é? É o que vamos ver! Mas primeiro, eu preciso de alguns espetinhos! Agora é só partir uma salsicha ao meio! Perfeito! Enfie um espetinho na ponta dela! Depois, outro na base! Encaixe na mão e cubra tudo com ketchup! Muito ketchup mesmo! Parece mesmo que machuquei o dedo, né? O Thomas vai pensar que sim! Vai dar certinho! Toma, socorro! Meu dedo! Ah! Tem sangue chorrando por todos os lados! Ah! Por que você tá rindo? Ah! Para com isso! Pode olhar, Thomas! Eu tô bem! É uma salsicha! Tá vendo? Mas é brilhante, não? Dá mais um ponto! Mãe? Esse é o Chris! Outro namorado! Obrigada, querido! Bem-vindo à minha casa! Ok, já chega! Sente-se, por favor! Sua casa é incrível! Eu sou tão apaixonada! Não sobe o meu teto! Muito melhor! Já chega de atividades! Eles estão muito próximos! Suco fresquinho! Bem na hora, hein, mãe? Oh, que triste! Você não gosta das minhas regras? Ok, eu saio! Minha bebê não precisa mais de mim! É tão triste! Olá! É ela! Aham! Sim, claro! Eu comi alho cru? Tenho que desligar! Bingo! Se você picar, cabe dentro de um morango! E ninguém nunca saberá! Perfeito! Lanchinho saudável? Eca! Parece que você tá com fome! Não, não! As visitas primeiro! Valeu! Vou querer! Pode comer, querido! Que interessante! Nunca comi uma fruta assim! Bom proveito! Tchau, mãe! Finalmente sozinhos! Que cheiro é esse? Nossa, gente! Mais um ponto pra mamãe aqui! E é por isso que é importante estudar os mestres da natureza morta! Quem gostaria de demonstrar? Oh, eu, eu, eu! Me chame! Eu sou a voluntária! Ok, Kate, por favor venha ao quadro! Eu? Bem! Não é justo! Eu queria ir até o quadro! A Kate ganha tudo! A tinta dela está ali! Isso me dá uma ideia! Sim, isso vai funcionar! Vou apenas tirar a tampa deste copo de tinta! Agora tenho o bloco de papel dela! Só vou colocá-lo em cima do copo de tinta e em seguida virá-lo com cuidado! Mal posso esperar para ver a reação dela! Ela vai pirar! Estou de volta! Oh, uau, Annie! Sua pintura está ótima! Tocou a campainha! A aula acabou! É melhor juntarmos nosso material! Não se esqueça da sua pintura, Kate! Obrigada pelo lembrete! Oh, não! O pote de tinta virou e espalhou por toda parte! Está tudo no meu bloco de desenhos! Vou levar uma eternidade para limpar tudo isso! Tinta amarela em todos os lugares! Nunca mais vou usar tinta amarela! É isso aí! A Annie vai pagar por isso! Eu nunca vou perdoá-la! Parece que assumi a liderança, Kate! É melhor desistir! Tédio! Salva pelo sinal! Hora do lanche! Esqueci o meu lanche? O que eu vou comer? Parece tão delicioso! Nada de guloseimas deliciosas para mim! Ei! Quer do meu? Você é melhor! Pelo menos eu tenho um sanduíche! De peru! É o meu favorito! Meu também! Você tem duas metades, certo? Bem fresquinho! Pode pegar! Eu te devo uma! O que sobrou para mim aqui? Hum! Ela tem sobremesa? Qual sobremesa? Ela vai pegar esse também! Aquila é giz? Já volto! Gosta de açúcar? Ou basta parecer açúcar? Uau! Ficou perfeito! O senhor é inacreditável! Você nem precisa pedir! É todo seu! E tem açúcar extra! Uh! Ah! Deve ser alergia! Quase! Hum! O que tem de errado com isso? Que amargo! Sorria! Vagralizar! Que importante, turma! É melhor eu anotar, então! Aposto que cairá na prova! Ups! Eu ouvi isso! Quem está mascando o chiclete aqui? Annie! É você! Vem aqui na frente! Não fui eu! Foi a Kate! Oh! Foi! Kate! Vem aqui na frente! Cuspa seu chiclete no lixo! Agora mesmo! Ok! Se é necessário! Annie! Você é uma deladora! Foi você que estourou a bola! Annie! Você é mesmo muito má! Uh! Derrubei a massinha da minha mesa! Ah! Certo! Isso poderia funcionar de novo! Sim! É hora de uma vingança fria e dura! Vou abrir o pote e pegar um pequeno pedaço de massinha! Vou moldá-la em uma espécie de círculo plano! E agora vou precisar usar um lápis como ferramenta! Vou adicionar alguns furinhos e linhas e outras impressões! Sim! Ficou perfeito! E pronto para ser usado! Tenho que pegar uma mecha de cabelo da Annie com cuidado! Não quero que ela anote! Enrolo assim! Espero que ela não me pegue! Preciso terminar isso rápido! E pronto! Oh não, Annie! Você tem chiclete no cabelo! Eca! Chiclete! Que nojo! Tira isso daqui! Puxi! Espere! Isso não é chiclete! Peguei você mais uma vez! Obrigada por comprar conosco! Tchau! Que dia tarefado! Olha só todas essas coisas! E quase nenhum funcionário! Quem paga, afinal? Posso te ajudar? Gostou do colar? Na verdade, eu estava só admirando! É mesmo? Aqui só aceitamos clientes que pagam! Eu sei como dar um jeito nela! Não tem ninguém na loja? Significa que é hora de ir às compras! Eu adoro joias grátis! O salto vermelho e a bolsa combinando! O que mais? Tchim! Um manequim? É, gostei! Ei! Estranho! Essa coisa está viva! Desculpa! Aqui! E não volte mais! Cereal! Cereal! Olha para essas pequenas bolinhas de chocolate! Delícia! Meu café da manhã favorito! Hora do leite! A quantidade perfeita! Finalmente! Tem que ter mais! Não, não, não! Acabou tudo! Não é a mesma coisa! Eu nem quero mais isso! Telefonei uma de uma pessoa especial! Vou ter que atender essa ligação muito importante em outro lugar! Tenho que atender essa ligação importante porque eu sou muito importante! Ainda estou brava por ele ser um grosso! Ele abandonou o prato de cereal! Ah, tive uma ideia! Só vou pegar um pouco dessa comida de gato! Cheirar a pete! Aqui, gatinho! Essa era uma ligação muito importante! Hora de voltar ao meu cereal! Sim, ele está fazendo isso! E com uma colher cheia! Hora do chocolate! Ele comeu! Ah, o quê? Que nojo! Ele cuspiu! O que você fez? Estamos trocando! Esse é o seu cereal agora! Um duíche! Não tão rápido! Isso é meu! Vou ver o que tem na geladeira! Quase nada! Vou pegar a outra metade! Hum, isso é bem gostoso! Tenho minha própria comida então! Haha! Tô satisfeito! Hora de arrumar as coisas! Peraí! Ela deixou o prato sujo aqui? Ela vai se arrepender disso! Pequena cobra falsa! Só preciso de uma linha de pesca! Vou colocar um pouco dela! E preciso amarrar bem! Vamos precisar de uma fita adesiva forte! E é só colar na linha! Isso vai funcionar muito bem! Coloco a fita aqui! Tire uma soneca, cobrinha! Isso vai ser ótimo! Aposto que você também não vai dividir esse sanduíche comigo! Sem cereal também? Ah! Eu odeio cobras! Isso é o que você ganha por deixar um prato sujo! Você é um sacana! É hora de deixar a criatividade fluir! Vamos ver! Canalizando oficialmente o meu Michelangelo interior! Acho que isso é um rabo! Parece um cavalo, não parece? Eu vou tirar um 10! Ou talvez não! Isso é mais difícil do que eu pensava! Isso parece com a minha pele! Tive uma ideia brilhante! Espalhe a massinha no dedo! Tente deixar bem natural! Com um palito, faça um corte! Use o corretivo para misturá-la ainda mais com a pele! Em seguida, pegue tinta vermelha e use para preencher o corte! Não tem problema se borrar um pouco! Eu não posso ir para a aula desse jeito! Mãe! Eu cortei meu dedo! Olha! Essa foi fácil! Isso deve parar o sangramento! Meu pobre doce bebê! E nem doeu! Gente! Ainda bem que temos o ventilador! Não! Que hora para estragar o ventilador? Está tão quente que não tenho ânimo nem para pegar a minha água! O mesmo! Quem perder pega o copo d'água! O tesouro vence o papel! Sua metade! E a minha metade! Não tanto! Ai, que refrescante! Isso é demais! Ai, essa água estava ótima! Você bebeu tudo! Você é um babaca! Ai, eu ainda estou com tanto calor! Olha só essa barra de sabonete aqui! Ah, eu vou me vingar dele! Para este plano, precisamos de um copo! E também de um pouco de chocolate! Delicioso e derretido! Agora o sabonete e um palito de picolete! E eu vou deslizar essa barra de sabonete no palito de picolé! Hora do chocolate delicioso! Apondamos no chocolate derretido! Tem que cobrir toda a barra! Parece o verdadeiro! Eureka! Voltei! Olha o que eu tenho! Que delícia! Eu amo sorvete coberto de chocolate! Ah, é morango no meio! Isso é horrível! Você merece isso! O quê? Bolhas? A água acabou! Bolhas por toda a parte! Aproveite! Sua boca cheia de espuma! Eu não posso acreditar que fui tão mal! Minha mãe vai me deixar de castigo pra sempre! É o meu fim! É o meu fim! É como se ela estivesse em todo lugar! Ela acabou de sorrir! Ai, cara! Não é tão ruim assim! É um 4, viu? Tira essa carranca do rosto! A gente só precisa de um plano! E eu sei exatamente o que fazer! O que você está fazendo? Olá? Shhh! Minha mãe! Oi! Como você está? Tem alguma coisa te incomodando? O que tem aí nas suas costas? Nada! Ok! Passe pra cá! Ok! Essa é minha deixa! Sacudindo tudo! É um terremoto! Todo mundo fique calmo! Está funcionando! Esse terremoto está fora de controle! Espero que a gente saia viva dessa! Vem! Aham! Funcionou que nem mágica! Fui! 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 B거든요!